Como foi o seu processo de se entender como uma pessoa não binária? Você sempre teve esses questionamentos desde pequena, né? Então, eu escrevi um livro sobre isso. Vou dar spoiler do livro, porque ainda não foi lançado. E também porque, é isso, vivências pessoais. Na infância, eu tive e passei por algumas experiências que... Não vou nem dizer que me fizeram questionar, porque, na época, eu não tinha maturidade ou conhecimento para questionar nada. Eu passei a me questionar por causa do Twitter. Queria seguir pessoas diferentes, pessoas que tivessem perspectivas e vivências diferentes da minha. Então, comecei a seguir muitas pessoas indígenas, muitas pessoas amarelas, muitas pessoas LGBTs de todas as letras, da sigla. E, nisso, comecei a seguir também pessoas não binárias. Eu me toquei um dia em que eu fui dar uma opinião no Twitter, o que é quase um crime, né? Foi cancelada. Mas, não, antes fosse. Eu levei um pequeno coice, que, assim, foi um ótimo coice. Eu comentei alguma coisa e a pessoa, que eu nem lembro quem é, só me respondeu, Ah, mas você é uma mulher cis. E, Rafa, eu fiquei tão ofendida, tão ofendida, você não tem noção. Como que essa pessoa estranha para mim na internet está dizendo que eu sou uma mulher cis? E daí, eu fico, não? Pera, calma. O que aconteceu? Você está vendo esse incômodo, né? Não é nem que eu comecei a questionar, porque eu já questionava antes, mas não havia um espaço real para esse questionamento. Tinha acontecido esse questionamento uma vez, antes desse episódio no Twitter. Era uma reportagem super curtinha, de cinco, seis minutos, sobre pessoas não binárias. E eu fiquei, tipo, Olha, que legal, acho que isso tem a ver comigo. E eu fui, tipo,